Por exemplo... O que é? Onde eu vou ir para um lugar... Há... Há um lugar... Há um lugar... Galera, o Senpai finalmente teve a coragem, ele criou a coragem e chamou a Nagatoro para sair. Ela começa a frescar de início, claro, porque é a Nagatoro. E então ela começa a falar um lugar melhor que o outro. Primeiro ela quer ir para o Monte Everest, depois para as Savanas Africanos, depois para o Polo Sul e para finalizar o espaço. E então depois de muito frescar, eles não decidem nada e vão para casa. Mas só que isso daqui aconteceu. Bom galera, espero que tenham gostado e se tiverem gostado, fala aí. Deixa o like e se inscreve. E é isso aí galera, vejo vocês na próxima.